A Petrobras mudou, mudou sua gestão, mudou os processos, está mudando para se transformar como empresa. A Petrobras está mudando para seguir em frente mais segura, mais forte, mudando para seguir em um novo sentido. A Petrobras mudou e está seguindo em frente. A Petrobras mudou e está seguindo em frente.